Entrou em vigor na última sexta-feira o decreto municipal que permite aos taxistas de Cuiabá a cobrança de bandeira 2 até o dia 4 de janeiro. Com isso, o valor da corrida passa a custar 40% a mais que a bandeira 1. Sobre esse assunto, a repórter Tânia Halber tem mais informações. A cobrança de bandeira 2 em tempo integral por taxistas que rodam em Cuiabá passou a valer no último dia 4. A medida é adotada todos os anos pelo município para concessão de um extra aos taxistas, como se fosse um 13º salário, tendo em vista que esses profissionais não têm vínculo empregatístico, não têm uma renda fixa. E nesta época, como todos os trabalhadores recebem o 13º salário, o município, o executivo municipal, autoriza a cobrança da bandeira 2, que acaba onerando a corrida no final em torno de 40%. E este extra, então, serve aí como se fosse um 13º salário à categoria. Está aqui comigo o vice-presidente do sindicato dos taxistas em Cuiabá, o senhor Adaiuto Lutz Leite Bis, que vai falar um pouquinho mais de como esse sistema funciona. O que muda, senhor Adaiuto, na cobrança da bandeira 2? Muito bem, bom dia a todos que nos ouvem nesta manhã. A mudança é que em tempos normais, durante o ano letivo, nós temos o diferencial das 6 da manhã às 20 horas, são as normais bandeira 1, das 20 horas às 6 da manhã, são as bandeiras 2. Sábado, a partir de meio-dia, domingos e feriados, também são normais. E quando houver três passageiros acima, também são permitidos cobrança da bandeira 2. E agora, nesse período, é o tempo integral, não tem nenhuma condição em relação ao horário e número de passageiros. Mas nesse período, eu gostaria que a nossa população usuária do táxi entendesse que é um bem necessário para que os taxistas possam ter um final de ano melhor, porque é um tipo de um décimo terceiro, que nós não temos vínculo empregatício e é preciso, necessário, para que nós possamos ter um lucro melhor, como um décimo terceiro, para podermos, então, termos um Natal melhor. Gostaria de aproveitar o momento e pedir para os nossos companheiros empresários do Ramos do Táxi que tivessem um pouquinho de solidariedade com os nossos companheiros seguradores, auxiliares, melhor dizendo, no que tange a não aumentar nenhum valor, para que eles também possam ter o direito de conseguir um objetivo melhor para ter um final de ano saudável com a sua família. Muito obrigado e tenham um bom dia a todos. Obrigada. A senhora Dailton Luiz Lutz, Leite Bis, que é vice-presidente do sindicato da categoria, a medida passa a valer por 604 táxis que rodam em Cuiabá, inclusive quando as corridas têm como destino em Várzea Grande. Em Várzea Grande, então, os veículos podem rodar também com bandeira 2 nesse período. E a mudança no valor, que fica aí no final da corrida em torno de 40% mais caro, ocorre porque na saída da corrida já é cobrada uma tarifa fixa de R$ 4,80. Quando é bandeira 1, para cada quilômetro rodado é cobrado R$ 2,82. Já na bandeira 2, R$ 3,95. Por isso, o valor final aí acaba ficando mais caro e a autorização do município é para que os taxistas cobrem bandeira 2 em tempo integral até o dia 4 de janeiro, o período de 30 dias. Tânia Halber para o Jornal da Manhã.